Música Olá, hoje é 4 de fevereiro de 2019 e a partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no joinha, no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vem junto comigo, olha aí, se você tiver alguma informação, fotos, imagens, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, mande aqui para o nosso WhatsApp, a gente coloca o número aqui na sua tela para você participar junto com a gente. E vamos começar aqui o Jornal da TV SB Notícias, falando do prolongamento ali do corredor metropolitano aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse prolongamento, Avenida São Paulo, que vai da rua João Benedito Caetano do Jardim Esmeralda até a ponte do Jardim Conceição, foi liberado o tráfego de veículos no sábado, mas veja só, já aconteceram três acidentes nesta avenida. O primeiro foi na manhã de sábado envolvendo uma caminhonete. Olha aí, o veículo foi parar lá no barranco e por sorte o motorista nada sofreu. O outro foi no sábado, outro acidente, do sábado para domingo, onde um motociclista perdeu também o controle. E ainda mais um, ontem à tarde, mais um motociclista acabou se envolvendo num acidente. Então, a gente pede para que as autoridades possam tomar ciência desta situação da rotatória, né? Da rotatória ali de acesso ao prolongamento da Avenida São Paulo ao corredor metropolitano. A gente sabe que, infelizmente, tem a imprudência por parte dos motoristas, a gente sabe sim, mas, infelizmente, aqui no nosso país só funciona quando mexe no bolso do brasileiro. Então, ali, olha aí, já chegando na rotatória, não dá para você perceber que tem uma rotatória. Por mais que você não conheça a via, mas falta-se ali uma lombada, um obstáculo, falta sinalização. Sinalização, sinalização para que a população, para que os motoristas possam ter mais ciência, né? Possam ter mais ciência aí da localidade. Três acidentes neste final de semana, em menos de 24 horas. Um absurdo e as autoridades têm que aproveitar situações como essa para que isso não ocorra mais. Então, a gente vai ficar de olho nessa situação, nesse trecho, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Falta semáforo, né? Inclusive, falta semáforo para que possa ajudar a população, os motoristas, a trafegarem nesta via. E mais, em radares fixos, para que também possam ser instalados nesta avenida, neste prolongamento da Avenida São Paulo até aqui, a área central de Santa Bárbara do Oeste. A gente vê imagens desse protesto de ontem. O padre é acusado de suposto assédio sexual e apropriação indébita. E o bispo diocesano Dom Wilson Dias de Oliveira também é alvo de investigações, porque, segundo denúncias, ele sabia dos problemas e os teria acobertado. Os acusados negam as acusações. A comunidade, os fiéis, foram lá ontem na paróquia, lavaram a calçada, os degraus lá das escadas da paróquia, e ainda fixaram catazes na igreja ali, Santo Antônio, em Americana. A família que perdeu a casa em um incêndio no último dia 22 de janeiro, incêndio esse causado por uma vela numa casa em Americana, está fazendo uma campanha online na rede social e pedindo doações. Equipes de resgate chegaram ao local para controlar o incêndio e durou cerca de 10 minutos. O fogo ficou isolado somente em um quarto e banheiro, no segundo andar do Sobrado. A causa do incêndio foi uma vela de novena. O nosso Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Tchau, pessoal. Ótima semana a todos e até amanhã.